A nave parece um robô, calma que vai decolar Piloto de fuga que você vai se identificar As Merci que já notou, quer montar no meu robô Tá fazendo até fila, me chamando de amor Desse golpe nós não cai, sai pra lá piranha vai Tá achando que eu tô mostrando e a outra me dá de paz Então rala, mete o pé, você sabe qual que é Amor é só de mãe, nesse ditado eu boto fé Não adianta vir chorar, sente o ronco do jaguar Foi questão de tempo por meu montão girar Já lançamos a super deleré, demos fuga nos gabé Prega o madeirinho, meu castelo da fé Fé que já saímo do barraco, com foco só nos placos Na goma de patrão, nós tá pequeno empresário Minha coroa tá feliz, do jeito que eu sempre quis Dando tchau pro Z calcado, com coração de ris Minha coroa tá feliz, do jeito que eu sempre quis Dando tchau pro Z calcado, com coração de ris Minha coroa tá feliz, do jeito que eu sempre quis Dando tchau pro Z calcado, oh 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 A nave parece um robô A nave parece um robô Calma que vai decolar, piloto de fuga Aqui você vai se identificar As Mercy que já notou, quer montar no meu robô Tá fazendo até fila, me chamando de amor Nesse golpe nós não cai, sai pra lá piranha vai Tá achando que eu tô mostrando e a outra me dá desvai Então rala, mete o pé, você sabe qual que é Amor é só de mãe, nesse ditado eu boto fé Não adianta vir chorar, sente o ronco do jaguar Foi questão de tempo por meu montão girar Já lançamos a super deleré, demos fuga nos gampé Prega o madeleite, o meu castelo da fé Fé que já saímo do barraco, com foco só nos placos Na goma de patrão, nós tá pequeno empresário Minha coroa tá feliz, do jeito que eu sempre quis Dando tchau pro Z calcado, com coração de ris Minha coroa tá feliz, do jeito que eu sempre quis Dando tchau pro Z calcado, com coração de ris Minha coroa tá feliz, do jeito que eu sempre quis Dando tchau pro Z calcado, oh 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 A nave parece um robô